Percurso Psicomotor Láctis Espacial O objetivo é realizar os deslocamentos contra neutros quadrados estimulando a parte do equilíbrio, coordenação motora global, lateralidade e organização de espaço temporal. Caso você não tenha acesso a um ambiente que tenha tempo para fazer risco do chão, pode colocar folhas de ofício e assim realizar mesmo um propósito de atividade.